Boa noite senhoras e senhores, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje nós trouxemos três convidados. Convidei Júlio Pérez, que é meu confrade na Academia de Letras, porque foi ele que conheceu a obra de Marco Aurélio Barbiero e indicou esta obra para trazermos para cá hoje. Trouxemos Marco Aurélio Barbiero, que é o autor do dia, e Sinara Machado, que é coautora. Depois ela vai explicar como que ela é coautora. Então, boa noite. Obrigada por terem vindo. Júlio, como é que você conheceu a obra do Marco Aurélio? Bom, o Sueli, a Sinara é minha colega de trabalho e eu nessa curiosidade de tentar mapear os escritores de Passo Fundo, até pelo fato de eu também ser escritor e querer saber quem são meus parceiros de letras. Foi uma grata surpresa saber que o esposo da Sinara também é das letras. Foi em 2011, com o lançamento do livro Escolhedores de Sagú, do Marco, que nós tivemos o primeiro contato. Escolhedores de Sagú. São crônicas e foi uma grata surpresa descobri no Marco um escritor maduro, um escritor de mão cheia, que só vem se consolidando depois com os livros que ele veio a lançar depois, dos quais a gente vai falar no programa. Isso. Sinara, tudo bem? Tudo, tudo bom. Muito feliz por você estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Júlio. Obrigada, professora. Quem é você, Sinara? Eu sou mãe, mas não nessa ordem, porque antes de ser mãe, eu sou uma pessoa curiosa, interessada pela vida, interessada pelas coisas, pelas pessoas. E sou formada em computação, que é uma ciência bem diferente, onde eu trabalho hoje. Eu sou funcionária pública atualmente, eu trabalho no Tribunal de Contas, sou colega, como o Júlio comentou antes. E sou casada com o Marco, que quando casamos não era ainda um escritor, mas veio a ser agora. E eu sou mãe de dois filhos, o Pedro e a Laura, 22 anos, o Pedro, 9 anos, a Laura. Que espaço de tempo, hein, você? Sim, a gente não foi proposital, foi o destino. A gente não pensava dessa forma, a gente queria dois filhos próximos, mas a vida não permitiu. Então, perfeito pra gente, assim, a gente recomeçou, depois de 13 anos, a gente recomeçou a vida de pai e mãe de bebês. E é isso. E a vida se renova tanto, né, Sinara? Quando a gente tem um filho temporão, me aconteceu também. E eu troquei de amigas, não troquei, eu passei a ter amigas muito mais jovens do que eu e foi muito interessante. É, na verdade, exatamente isso. A gente recomeça uma fase que parecia encerrada, né? Exatamente. Quando o Pedro tinha 13 anos, a gente teve a Laura, então, logo em seguida, correr atrás de escolinha, de colégio, quando o filho já estava entrando no ensino médio, praticamente, trouxe uma dinâmica bem diferente pra nossa vida. Nossa rotina mudou bastante com relação a isso. E a gente realmente percebe que hoje nós somos os pais mais velhos da sala de aula, né, na turminha da nossa pequena. Ontem mesmo, na apresentação, na homenagem do Dia das Mães, eu pude perceber isso. Olhando as mães em volta, pensei, a mãe mais experiente, hoje sou eu. E era um universo contrário. Às vezes, eu, na época que o Pedro era pequeno, observava algumas mães mais velhas. Uma certa curiosidade, porque já era jovem, né? Então, eu imaginava que, oxa, as mães mais velhas, agora que corajosas, né, tendo filhos. E as dúvidas são as mesmas, é muito interessante, né? É, o mundo, ele tá um pouco diferente, né? Ele mudou. Sim, sim. Na época de um Pedro pequeno, há 22 anos atrás, e quando a Laura nasceu, né, 13 anos depois, muita coisa mudou. É um mundo novo, é uma criança nova, né? É, uma criança nova pro mundo novo. E uma experiência, uma experiência maravilhosa, uma experiência que, embora a gente às vezes canse mais rápido, né? A gente às vezes não tem o mesmo fôlego, é uma experiência interessante, gratificante. Mas é uma situação mais tranquila também, né, pela experiência de vida que a gente tem. É, em termos. Ser pai e mãe, eu acho que mais velhas, permite que a gente até curta coisas, que quando você é mais novo, você não... Eu acredito que com o tempo a gente vai ficando um pouco mais crítico, né, um pouco mais exigente, e às vezes isso transfere para os filhos, né? Sim. Quando a gente tem filhos jovens, a nossa expectativa é outra. A gente é um pouco mais inconsequente, às vezes, em algumas coisas. E a maturidade traz uma certa responsabilidade, uma certa exigência que, às vezes, a gente transfere. Mas, mesmo assim, tem o lado da segurança, de saber que, né, o que você quer, onde você quer chegar com o teu filho. Muito bem. Obrigada. E você, Marcos? Bom, eu... Queremos te conhecer. Eu sou formado em computação também, fui veterano da Sinara, e... Ixi, legal, né? Nos conhecemos. Tá explicado. Sou funcionário público, sempre fui pela parte, assim, das ciências exatas, porque tinha facilidade, mas em 2010, por aí, eu descobri que não era o meu caminho. E, apesar de ter trilhado tudo isso e de agradecer tudo o que aconteceu, né, que me levou à Receita Federal, me levou a conhecer a Sinara, eu descobri que a minha vocação mesmo era letras, não era informática. E comecei a escrever por... porque gosto, né? Depois surgiu a ideia de publicar um livro, que era um sonho antigo, e depois eu continuei escrevendo, porque a gente meio que vicia nessas coisas, né? Tem ideias que vêm de tudo que é lado e você vai... você vai ter que botar no papel. Eu escrevo mais fácil do que falo, né? Vocês vão perceber. E, então, pra mim, é natural escrever. Se torna uma coisa vital, não é? Sim, sim. Eu tô na frente de mais dois escritores aqui. Às vezes a gente acha que é uma necessidade, até, né? Sentar e escrever uma frase ou duas frases por dia, um parágrafo. É uma coisa que a gente precisa fazer. Precisa fazer. Tem uma crônica tua no livro Escolhedores de Sagú, que eu identifiquei bem essa situação e até já antecipando um pouquinho o que a gente vai tratar depois, especificamente das obras, que é quando tu encontras a tua professora de português após 20 anos. E aí você depõe ali, você faz uma confissão de que, na verdade, você não tinha muita afinidade com a língua, com a linguagem na época. Você achava estranho e também um certo avarceio de conversar com o professor de português porque ele ia detectar falhas terríveis na nossa gramática. E você depõe, realmente, que há uma identidade mais com as exatas, né? E aí você se revela um escritor, né? E eu acho interessante essa... Eu fui caixa de banco. Por exemplo, não há nada mais terrível com um escritor que ser caixa de banco. Aparentemente. Porque o período que eu fui caixa, na Caixa Federal, foi um período muito rico para mim, em experiências humanas, em conhecer pessoas, histórias. O banco é quase um manicômio, né? Lá você encontra tipos humanos muito raros. E eu gostaria de saber... Tu falaste de 2010. Mas, antes, você já tinha um hábito da leitura, tentava escrever alguma coisa? Como é que você chegou na... Houve esse despertar da literatura? Ah, a leitura sempre foi constante, né? Desde o tempo de criança. Eu era uma criança tímida e fui para o lado da literatura. Leio muito. Meus filhos leem muito. Assinaram a ler muito. Lá em casa é um... Quando o Pedro fala, eu preciso de um livro. Vamos resolver esse assunto rápido. Pegar esse livro rapidamente. E escrevi, sempre escrevi bastante coisas que eu mantinha para mim, né? E tanto que na época que eu fui fazer o Escolhedor de Sagu, eu já tinha pelo menos metade do material pronto. Já tinha os assuntos que eu queria abordar, né? E ficou mais fácil tendo os assuntos, né? Porque o que eu falei para a Sinara, quando ela me ajudou muito no Mariana, quando alguém mostra para onde ir, fica mais fácil. A gente precisa do feedback, né? Precisa. Porque eu escrevia bastante também. Aliás, eu queria abordar esse assunto das pessoas ligadas às exatas. A minha formação em contabilidade. Mas o meu pendor... Eu passei a perceber a mesma coisa que você. Aí comecei a escrever. Desde criança que eu escrevi umas coisas. Mas eu comecei a escrever e as pessoas me disseram... Nossa, mas isso aqui está muito bom. Aí eu comecei a prestar atenção nisso e a desenvolver este lado que quem trabalha com exatas, quem trabalha com números, com caixa de banco, necessita esse lado. Isso é tanto verdade que aos 56 anos eu fui estudar filosofia. Então, a gente vai para esse lado, sim. E eu conheci ao longo da vida que as exatas fornecem um material riquíssimo de voluntários. Eles são voluntários. As exatas gostam de ser voluntários. E eu acho que a matemática tem também essa coisa do que... Na matemática nada sobra, né? Não pode sobrar. E quem vai para as letras acaba trazendo um pouco disso. Sim. É o que a gente nota no escrito do Marcos. É uma precisão na escrita. Exatamente. Não tem nada sobrando e faltando ali. Ele é assim... Mas tem muito subtexto, tem muita entrelinha. Isso eu percebi. Quando você escreve? Geralmente de manhã, assim. Quando acordo naquele espaço, antes da nossa filha acordar, né? E assim, a inspiração vem do nada. A gente não se programa para ser inspirado, né? Senta e faz um ou dois parágrafos. Depois continua. Eu gosto de fazer um texto, deixar ele fermentar para ver se vai gerar álcool, né? E ler ele na semana seguinte para ver se ele ainda traz alguma coisa na minha cabeça. E não acontece de você olhar e dizer, mas eu escrevi isso? É. Acontece, não é? Acontece muito. No Mariana, principalmente, foi feito em etapas, né? Porque ele tem um tipo de histórico ali, né? A gente fez primeiro uns três parágrafos, uns três capítulos. E eu deixei fermentar ele, né? No final de semana. E na semana seguinte eu olhei e disse, poxa, mas fui eu que fiz isso. É. Ficou bom. Isso acontece muito. É. Isso acontece muito. E se a gente não deixa dormindo, às vezes a gente não percebe, né? E a ideia é você ter que registrar ela, né? Se você deixar... Não, isso aí eu vou, vai tomar depois e registrar só na cabeça. Tchau. Adeus. Isso acontecia muito comigo no caixa do banco. Eu até o conto A Bolsa da Minha Mãe e outros contos. A Bolsa da Minha Mãe, no caso, né? Veio de uma cena que eu presenciei na boca do caixa. E eu disse, pá, mas isso aqui dá um conto, né? E aí eu anotei lá, a Bolsa da Minha Mãe. Porque era um gurizinho que se dependurava da Bolsa da Mãe. Enorme. Eu disse, parece que ele vai cair pra dentro da Bolsa daqui a pouco. Então, é um insight que vem. E a gente precisa de um caderninho. Não tem como tu elaborar na hora. Então, você anota e retoma depois. E parece que é incrível, porque anotado, a faísca pega de novo, né? Acho que quando a ideia é boa, né? Não sei se acontece contigo na rua ou no trabalho, Marcos, tu fazeres essas... A minha memória é terrível. Então, eu devo ter perdido muita coisa na rua. Se é bem encontrar, né? Muitos assuntos a gente perde. Começa no caminho pro trabalho, mas não consegue guardar isso. E eu não tenho esse hábito de ter um caderninho do lado. A Sinara sempre reclama também que eu esqueço das coisas. Esqueço de coisas assim que não poderia esquecer, né? Mas eu acho que tem que deixar algumas coisas escapar, porque senão a gente enlouquece, né? Essa história de caderninho também. Eu sou tão disciplinado que eu compro o caderno pra não esquecer e eu esqueço do caderno. Eu tenho vários, eu tenho vários, isso daqui é um. Eu tenho vários e quando eu preciso registrar alguma coisa eu não encontro nenhum. Essas coisas, né? Mas eu acho que escritor é meio louquinho, não é? É meio doidinho. Já percebi. O depoimento da Sinara aí nesse ponto. A gente perde muito memória e coisas que a gente deveria lembrar. E também faz coisas inusitadas. Tem muitas histórias. Conta aí Sinara, o que você percebe? O Marco tem esse dom mesmo de esquecer as coisas. É um presente, é uma maravilha. Ah, é? É. Mas ele é bastante observador também. Então muitas vezes ele chega em casa com a história pronta. Aquilo que passa despercebido pra maioria das pessoas, pra ele pode se transformar numa bela história também, né? E acontece exatamente isso. Se ele não senta no computador pra registrar na hora, acaba que esquece. E eu também não sou o caderninho dele, infelizmente. É. De conseguir memorizar tudo que ele conta e esquece de registrar. Mas é uma pessoa interessante de se viver e de se conviver. Tem uma criatividade enorme. Ele é bastante criativo. Tem uma inteligência privilegiada também, né? E é uma companhia gostosa de se viver. E ele deve ser um ótimo colega, porque com quem eu falei, gosto muito dele. O meu filho gosta muito de você, viu, Marco? E vamos passar no segundo bloco pra obra propriamente dita. Então aguarde um pouquinho, não vai demorar. A gente vai voltar pra conversar com os nossos escritores de novo. Voltamos com o nosso programa. Depois que nós conversamos aqui, uma conversa muito gostosa. E agora nós queremos focar nesta obra. Mariana, no mundo dos saltimbancos. Não, dos salti-sonhos. Dos salti... Desculpa. No mundo dos salti-sonhos. Saltimbancos até não seria tão ruim, né? Mas como nasceu esse livro? Na verdade, ele nasceu junto com a nossa experiência, né? Quando a gente conversou sobre filhos, sobre maternidade, sobre paternidade, a gente... Depois que teve o nosso primeiro filho, nós tivemos 13 anos depois nossa segunda filha. E ela nos surpreendeu pela história dela, pela condição, pela situação. E esse livro nasceu justamente da vivência que a gente tem com ela, das experiências que a gente tem, dos desafios que a gente tem todos os dias, das nossas superações, das superações dela, das frustrações das nossas, das delas. E ele é um pouco da nossa história, um pouco da gente, né? Ele, na verdade, é um pouco a literatura como superação também, né? De um problema. Eu acho que trabalhar isso num livro, como vocês fizeram, que tem a ver com o autismo, né? O mundo dos saltos-sonhos. É o mundo da Mariana, né? É o mundo criado por ela e que é incrível, né? A criatividade dela, acho que ela puxa nesse aspecto aí do Marcos, que você comentou no bloco anterior, né? E eu achei, assim, além de muito bem escrito, né? Pelo Marcos, com maestria, com o auxílio da Sinar, mostra que a literatura funciona como superação também, né? Como um desafio e também como cumplicidade com outros pais. Imagino que o livro também esteja trazendo esse conforto para os pais que vivem esse mesmo drama e muitas vezes não tem oportunidade, não tem habilidade para produzir uma obra assim, que é uma forma, um diálogo que se estabelece, né? Entre os pais. Não à toa que o livro já está indo para a terceira edição, né? Terceira edição. Terceira edição. Assim, só voltando um pouquinho... O que são saltições? Júlio, na verdade, assim, ó, só para esclarecer, a gente tem uma filha, atualmente com nove anos, aos quatro anos ela foi diagnosticada com TEA, que é a sigla para Transtorno do Espectro Autista, LEVE, né? Muito embora isso seja meio contraditório entre as famílias, entre leve e não leve, todas são situações a serem enfrentadas, né? E ela foi diagnosticada, então, com o TEA e desde então, isso tem sido para a gente um desafio diário, né? Significa, assim, você tem um filho e você tem muitas expectativas, né? Quando você tem um filho e você tem muitos sonhos e você tem ideais e de repente você recebe a notícia de que ele é diferente e que talvez vá se comportar de maneira diferente no mundo e que ele vai precisar muito de você e que ele vai precisar dos outros. A gente enfrenta situações com a nossa filha todos os dias que para as pessoas, né, em geral não são nada. A gente tem história de superações que as pessoas podem olhar e dizer Bah, mas isso, né, isso é tranquilo. Mas não é quando você tem uma condição especial. São conquistas. São conquistas, né, são conquistas diárias. Então, assim, num primeiro momento, quando a gente recebeu esse diagnóstico, a gente ficou um pouco assustado, né? Aí, como bons, oriundos das ciências exatas, o que a gente foi fazer, se a gente desconhece, a gente vai aprender, né? A gente vai pesquisar, a gente vai descobrir com o que a gente está lidando, né? Então, a gente comprou muitos livros, nós fomos para a internet, a gente ingressou em grupos de estudo sobre isso, a gente, o Marco, sempre que pode, participa de algum evento. Eu li muita coisa a respeito, eu descobri, eu aprendi também muita coisa sobre isso, né? E frequentaram profissionais da área. Sim, nós temos uma equipe de apoio, praticamente, né, que trabalha junto com a nossa filha. Nós temos psicopedagoga, nós temos uma psicomotricista, que foi fundamental e tem sido no desenvolvimento dela. Nós temos a terapia emocional, que também é importante, né? Temos um ambiente escolar muito favorável. De inclusão. A nossa sorte, né? De inclusão e de amor, né? De inclusão e de amor e de aceitação. Que eu acho que, atualmente, é o que a sociedade mais precisa, né? Olhar o outro, aceitar as diferenças, né? Conviver pacificamente com as diferenças, sabe? Então, o que aconteceu no livro? O livro é um relato, não é um... É como um diário, mas ele foi escrito, muito bem escrito pelo Marco. Isso que eu queria... As nossas experiências diárias. Não é a quatro mãos, é a duas mãos e um coração, não é? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Funciona assim, eu falo as coisas, conto as coisas para o Marco e ele, com muita sabedoria, vai lá e coloca isso... Transforma isso em... Em uma história, em um papel. Então, se você ler o livro, você vai ver que ele tem um humor difícil numa situação dessas. Como é que você vai ser engraçado? Mas pode, né? É isso que eu queria abordar, Sinara. Porque o livro, embora trate de uma situação muitas vezes difícil de lidar, né? E uma situação que para os pais também não é uma notícia que ninguém espera. Mas ele é tratado de uma forma muito, muito, assim, agradável de você ler. E a forma utilizada, que é buscando as letras do alfabeto, né? E tratando cada situação com as letras do alfabeto, começando com a aceitação, que eu achei muito lindo, né? Porque deu a caso de a primeira letra ser o A. É um pressuposto, né? E a aceitação é o pressuposto de tudo isso, né? Eu gostaria que o Marcos também falasse que, como escritor, eu acho que ele é melhor como escritor do que como falante, mas que a ideia de escrever utilizando as letras do alfabeto e trazendo situações do cotidiano de vocês? É, como a Sinara já falou, a gente comprou vários livros, a gente leu muita coisa e quando resolvemos escrever, queríamos fazer uma coisa diferente, né? Porque os livros geralmente são de auto-comisseração, então, ah, meu Deus do céu, fui... que horror, meu filho é autista. Ou então, ah, graças a Deus que meu filho é autista. Não é verdade. Eles sofrem e a gente sofre junto. Ninguém quer ver um filho sofrer. Então, eu resolvi dizer, não vamos fazer uma coisa que seja mais neutra e que tenha um pouco de humor, né? Tem coisas muito pesadas aí que a gente sofreu muito e que depois, quando passa o tempo, você analisa e diz assim, pô, mas eu devia ter agido dessa forma, eu sou muito irritado e perco a paciência muito mais fácil. A Sinara é melhor nesse ponto, né? E é importante que tenha duas pessoas, no mínimo, trabalhando, porque tem um momento que você deve sair de cena e deixar o outro assumir. Na maioria das vezes, eu saio de cena porque eu me irrito mais fácil. mas depois que você analisa e na hora de escrever, por isso que escrever é tão maravilhoso assim, porque você não está só falando, você está botando no papel alguma coisa que tem que ser verdade, que tem que vir de dentro de você. E vocês utilizaram uma espécie de diário, uma linha do tempo também, né? Fazendo avanços e recursos, enfim, mas alguns registros são transcritos do que parece ser efetivamente um diário. É um diário? Eu diria que é uma espécie de dicionário em que os aspectos diários, as histórias, são inseridas nas palavras, né? Então, aceitação, medo, em cada palavra a gente tem alguma história para contar e traz ela como um diário, assim. Mas não é... o ritmo não é de um diário. O ritmo é mais de um dicionário, de um glossário do que de um diário, né? E o interessante é porque você já faz a ressalva que você não tem a pretensão de esgotar o assunto ou aquilo ser tratado como um tratado, né? Sobre o tema. Mas, ao mesmo tempo, faz as inserções de aspectos técnicos que também, para quem lê, usufruem não apenas da beleza, da escrita e da... e algumas singularidades, situações que chegam a ser engraçadas, mas, ao mesmo tempo, você está aprendendo também sobre o transtorno, né? Sim, sim. Ele é muito didático. Eu considero uma obra didática sobre o assunto, né? E a aceitação tem sido boa, assim. Então, na terceira edição, no caso, né? Sim, sim. A gente tem vendido bem porque o pessoal diz assim, ah, escritor fez por amor a camiseta, mas não é assim. A gente gosta de vender, sabe? Eu gosto de ver que as pessoas se dispõem a dar algum dinheiro pela tua obra. O que a gente distribuiu mais da metade, né? Está na terceira edição, mas, provavelmente, uns 150 foram distribuídos. E a gente fica naquela que, às vezes, você dá um livro, primeiro você obriga a outra pessoa a ler, talvez não goste do teu livro. Talvez não seja o momento para ler. A pessoa se obriga a ler. Então, eu prefiro, assim, que siga o caminho normal. Você vai numa livraria, você se interessa, você compra, aí você vai ler. É certo que você vai ler. A maior gratificação que eu tive ao lançar um livro foi quando eu consegui vender um livro com uma pessoa que eu não conhecia. Aí eu disse, opa! E depois vem o retorno daquilo. Não é só porque é meu amigo ou coisa parecida. Mas o Marcos Sueli também tem outras obras que seriam interessantes. Eu não quero abandonar ainda esse livro, mas vamos abandonar por enquanto. Podemos só fazer uma passada e voltamos ao Mariano. Este aqui. A quase incrível história do compadre Graxaim e a fábrica de buracos, furos e orifícios. Isto é uma fábula fabulosa que me encantou. Eu desafio alguém que comece a ler esta fábula e pare sem terminar. Desafio. Porque é uma delícia. Antes a gente estava falando sobre as ilustrações. Tem até um ar de cordel. Tem até um ar de cordel nas... Uma edição muito bem acabada, né? nos desenhos, enfim. Nas ilustrações. E é uma leitura muito gostosa. Como é que... Eu não conheço ninguém que tenha escrito uma fábula. Uma fábula com todos os ingredientes que uma fábula tem que ter. A lição que esta fábula nos dá é uma loucura, não é? Então, eu gostaria muito que você me dissesse de onde, porque eu também quero fazer. Eu morei em muitas cidades pequenas e a gente ouve muita história, né? Todo mundo ouve muita história. Hoje em dia está mais difícil de a gente prestar atenção nas histórias. Mas eu, como era uma época sem internet, a TV se resumia dois ou três canais, e a gente tinha um círculo de amizade muito bom. E os velhinhos, geralmente, contavam essas histórias. Elas se esticavam por duas horas, assim, cheia de coisas entremeadas. E eu guardei alguma... Essa história realmente nunca foi me contada, mas a forma de contar é que eu guardei. Então, esse é o... Na verdade, é o terceiro livro de uma série, né? Nós vamos ter três livros com histórias do compadre Guarachain. Terceiro livro... Eu comecei de trás para frente. Como você? Porque a ideia ficou melhor. Eu já tinha os três montados, né? Mas a história me pareceu melhor essa. Estava mais madura para publicar. Então, eu comecei pelo terceiro. Então, ele faz referências aos outros que ainda não foram lançados. Tu mencionas aqui o Vô Roberto. Esse Vô Roberto, efetivamente, é o Vô Roberto. É, é o pai do meu pai. Faleceu há bastante tempo já. E ele... Ele costumava ficar atrás do fogão preparando um palheiro. Sabe? E aquele palheiro, enquanto ele preparava o palheiro, ele ia contando histórias. Eu nunca vi ele fumar. Ele não fumava. Ele... Ele fumava cigarro, mas o palheiro ele rolava para poder contar a história. Claro. Aí terminava, ele dava uma baforada e largava. Era só um... E ele contava a história fazendo o palheiro. Isso mesmo. Ele contava histórias, assim, do compadre Grachainha, era a principal personagem dele. E você depois contava para o Pedro também, quando era pequeno, né? E a fábrica de buracos é uma sacada muito hilária, né? As histórias que o Vô contava, elas eram politicamente incorretas. Hoje, se eu fosse contar uma história como ele contava, meu Deus do céu. Mas ficou melhor, assim, do que do jeito que ele contava. A história ficou um pouquinho mais leve. Porque aqui, sim, tem muito... tem muito subtexto. A gente passa a conhecer os meandros das políticas públicas, né? Muito legal. E os Escolhedores de Sagu, que é o primeiro livro de crônicas do Marcos. Nós precisamos destacar... Você pegou este? Já pegamos. Escolhedores de Sagu, que é de 2011, são crônicas em que eu identifico no humor do Marcos algo muito semelhante com o Veríssimo, né? Além de muito bem escrito, um humor sutil, apenas insinuado, que você vai lendo e daqui a pouco você percebe que tem uma ironia ali, tem uma piada aqui, tem uma brincadeira. Então, também eu recomendo para quem não conheceu, estão nas melhores livrarias da cidade, né? É isso que eu queria perguntar. Estão nas livrarias? Estão, estão todos eles nas livrarias. Isso são crônicas? São crônicas. Até foi feito assim, a partir de uma coletânea de assuntos que eu tinha, né? Hoje eu teria mudado algumas coisas, mas... Por isso que a gente escreve, para parar de mudar as coisas, senão a gente fica sempre mudando e nunca publica nada, né? O Raul Boeira, músico, ele fez o prefácio, né? Fez o prefácio, que ele avaliza, porque vocês trocavam o e-mail e tu mandava as crônicas para ele. Raul Boeira é um intelectual importantíssimo, né? Um músico importantíssimo. Eu sou fã do Raul Boeira. Foi colega também na Receita. Foi colega na Receita também. Já está aposentado, não é? Aposentado. Agora está com mais tempo. Queres voltar para o Mariana? Temos um pouco tempo. Vocês gostariam de... Vamos... Como está a vida hoje? Vocês continuam escrevendo sobre a Mariana? As histórias continuam acontecendo, né? Sim, não param. A gente acredita que já tenha material aí para mais um livro mínimo. É, tem muita... Registrado já. É registrado, mas não... Não sistematizado, né? Muita coisa teria que dar uma esticada ainda. E a Mariana, na verdade, é um nome que vocês tiraram para preservar a identidade da... É, assim... Eu acho que é uma decisão salutar, até porque agora ela se diverte muito com o livro. Sim. Mas a adolescência está aí daqui a pouco... É, pode ser meio delicado no futuro. A gente não sabe como as coisas vão acontecendo, né? Mas agora ela está muito bem resolvida com a vida que ela tem, com as situações que ela tem que enfrentar, né? Ela está muito resolvida com ela mesma. Ela sabe das suas histórias, ela sabe que as coisas para ela não são iguais como são para os outros. Ela está em uma turma de colegas maravilhosos de sala de aula que proporcionam um ambiente tranquilo, né? Porque uma característica importante da criança com autismo é a ansiedade, é o medo que acompanha todo o tempo, né? O medo do desconhecido, o medo... A ansiedade em relação às mudanças de rotina, né? E ela está muito bem adaptada, né? Mas que bom! E a gente sabe, lendo esse livro, a gente sabe que isso tudo, esse progresso todo, é fruto do amor de vocês dois, da admiração um pelo outro. E isso fica muito evidente quando a gente conversa com vocês. Adorei conhecer vocês. Só que o nosso programa chegou ao fim. A gente poderia ficar mais três dias aqui conversando, né? Mas eu queria agradecer muito que vocês vieram, que eu tive a oportunidade de conhecer essa obra tão linda. E eu queria dar uma boa noite para vocês, um abraço muito forte. Obrigada, Júlio, por vir aqui. Obrigado, que agradeço pela oportunidade. E por me proporcionar essa oportunidade. Então, senhoras e senhores, muito obrigada pela audiência. E nós esperamos vocês todos na semana que vem. Obrigada.